Salvações a todos! Vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando o procedimento, então, agora vamos calcular α igual a 2, β igual a 2. α igual a 2, β igual a 2. α igual a 2, β igual a 2. Então, aqui nós temos g de 2, 0, g de 0, 2, mais g de 2, 1, g de 1, 2, mais g de 2, 2, g de 2, 2, mais g de 2, 3, g de 3, 2, igual a Δ de 2, 2, g igual a 1. Então, g de 2, 0, igual a 0, conforme estabelecido aqui, na matriz 4 por 4, g de 2, 1, igual a 0, g de 2, 2, igual a menos 1 e g de 2, 3, igual a 0. Então, nós temos 0, multiplicado por g de 0, 2, mais 0, multiplicado por g de 1, 2, menos 1, multiplicado por g de 2, 2, mais 0, multiplicado por g de 3, 2, igual a 1. De modo que nós temos menos g de 2, 2, igual a 1, o que implica que g de 2, 2, igual a menos 1. Já está logando aqui, menos 1. Muito bem, então agora, o próximo passo vai fazer α igual a 2, β igual a 3. α igual a 2, β igual a 3. Então, aqui está, α igual a 2, β igual a 3. Então, nós temos g de 2, 0, g de 0, 3, mais g de 2, 1, g de 1, 3, mais g de 2, 2, g de 2, 3, mais g de 2, 3, g de 3, 3, igual a 2. Então, g de 2, 2, g de 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 2, g igual a zero, o que implica que g de 2, 3 é igual a zero. Catalogando g de 2, 3 é igual a zero aqui. Pois bem, vamos fazer então agora, alfa igual a 3, beta igual a zero. Alfa igual a 3, beta igual a zero. Então, alfa igual a 3, beta igual a zero. Então, g de 3, 0, g de 0, 0, mais g de 3, 1g de 1, 0, mais g de 3, 2g de 2, 0, mais g de 3, 3, g de 3, 0, igual a delta de 3, 0, igual a zero. Então, g de 3, 0, igual a zero, g de 3, 1, igual a zero, g de 3, 2, igual a zero, g de 3, 3, igual a menos 1. Então, 0, g de 0, 0, mais 0, multiplicado por g de 1, 0, mais 0, multiplicado por g de 2, 0, menos 1, multiplicado por g de 3, 0, igual a zero. Assim, podemos escrever menos g de 3, 0, igual a zero, que isso implica que g de 3, 0, igual a zero. Então, aqui, g de 3, 0, igual a zero. Então, ainda precisamos compor aqui, encontrar g de 3, 1, g de 3, 2 e g de 3, 3, 0, do brinco desta propriedade. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.